Eee, tamo de volta com mais Total War Ferro Dynasty. Bom, eu tava aqui pensando, eu preciso tomar o território do Aquiles e derrotar esse merda aqui. Porém, parando pra pensar aqui, eu tenho umas unidades aqui, acho que eu vou recrutar... Vou tirar esses arqueiros aqui. Recrutar uns três machadeiros aqui. Eu vou ficar emboscando aqui, talvez esse cara tente vir tomar piteleão de mim. Ele vai tomar um emboscado e vai falhar. A quest pra pegar dois mil de ouro tem dois turnos pra gente fazer. Então vamos ver se a gente consegue aqui. Quem quer bronze? Quer dizer, quem não quer ouro e quer bronze? Quem quer bronze? Mileto? Mileto quer bronze. Vamos lá. Duzentão pra você. Caralho, hein? Mil. Vamos pegar aqui. Vou tentar conseguir os dois mil de ouro pra completar a quest. E cara, é aquela parada, né? Eu vou passar o turno. Vamos fazer guerra. Esse cara aqui talvez consiga vir aqui e defender, não sei. Talvez eu deva colonizar Setai. Será que é uma boa ideia? Ou é melhor continuar fabricando exércitos? Vamos pegar um bônus de movimentação aqui. Que é esse aqui do exército. E eu acho que eu vou ficar próximo dessa região aqui. Que esse cara vai atacar Melos, provavelmente. Eu tenho que ficar ligado pra quando ele for atacar. Eu tenho que ficar aqui perto da água. Já esperando o ataque do cara lá. Ele com certeza vai atacar aquela região. Vamos pegar três fundeiros renomados aqui. Isso é uma melhor coisa que a gente pode usar. E eu tenho dez mil de comida. Preciso fazer guerra pra ter mais comida. Se eu não fizer guerra, eu não vou ter comida. Nós vamos ir abaixo na história. Esse cara aqui, eu vou continuar saqueando. Porque eu não consigo andar. Aconteceu uma coisa engraçada, né? Tanto o exército do cara quanto esse forte aqui não me deixa andar. Desgraça. Bom, estrutura danificada em Piteleon. Vai continuar quebrada. Não tem madeira. Cadê o Agamemnon? A gente derrotou todo mundo aqui, né? Os lanceiros do Agamemnon são ruins, galera. Eu acho que eu deveria trocar, não deveria? Vamos vir aqui. Pronto. Troca por três lanceiros de escudo aqui. Que são bem mais fortes do que esses caras aqui. E aguentam muito mais porrada. E aí eu vou ter quatro lanceiros parrudos. Eu vou ter uns espadachinhos maneiros. Eu vou trocar esse cara aqui também. Esse fundeiro que eu vou mandar embora. Manda embora e recruta, talvez... Três fundeiros renomados. Manda os arqueiros embora porque eles já estão obsoletos também, né? Depois eu vejo isso. Depois. Eu vou subir aqui com esse cara aqui e a gente vai tomar essa região aqui e vai ficar tudo bem. Essa é a capital do Aquiles. Não, não é não. A capital é qual? Ioikos. Essa daqui. Beleza. Será que consigo fazer os Beóstios entrarem em guerra do meu lado? Eu tenho certeza que nós vamos ter um acordo. Ah, deixa eu ver. Guerra. Entrar na guerra. Não, peraí. Vocês entram na guerra. Não, cara. Uai. Eles não vão entrar... Ah, eles já estão em guerra contra os caras. Eles só não querem lutar do meu lado. Estranho, né? Tá bom. Deixa eu ver se tem um filho pra casar. São tantas coisas pra mexer, cara. Deixa eu ver. Tenho bastante filho. Ó. Treze. Não, até agora não tem nenhum filho que vai casar. Caramba, é muita filha arada. Família cresceu pra caramba nesse jogo aqui. Se o Agamemnon morrer... Ah, daqui a dois turnos a gente vai se tornar o próximo rei, né? O próximo Anax. Deixa eu... Não vou gastar isso aqui, não. Eu já usei uma vez. A gente vai se tornar o próximo Anax. Próximo rei. E vamos unificar a Grécia novamente. Eu vou poder vassalar pessoas mais facilmente. Vamos lá. Ah, o cara foi direto na faça... Opa. Ah, ele não atacou, não. Pensei que ele fosse atacar a cidade. Voltou. Ó, que cuzão. Filho da mãe, cara. O cara atacou, galera. Tem lanceiro com armadura aqui pra defender. Será que a gente consegue? Vamos lá. Vamos lá. Vamos tentar defender aqui. Deixa eu ver o mapa. Se for uma ilha mais fácil de defender, eu vou humilhar o cara. Deixa eu ver. Tem uma entrada aqui, uma entrada aqui, uma entrada aqui e uma entrada aqui. Não vai ser tão fácil de defender. Mas a gente consegue. E vamos lá. Tá vindo um pessoal por aqui. Ele dividiu em dois lados o exército dele. E tá chovendo pra Cacildes. Eu acho que o inimigo não vai dar conta com essa chuva, né? Ele não vai conseguir matar meus personagens porque os arqueiros vão errar tudo, não vão? Eu acho que os meus vão ter mais vantagem do que os dele. Olha esses lanceiros aqui. Lanceiros de armadura. Caramba. Defesa excelente, armadura. Esses caras não morrem, não. Esses caras não morrem. Esses caras são imortais, né? Eles vão segurar aqui o máximo que eles conseguirem. O inimigo não vai conseguir matar. Deixa eu vir pra cá, pra trás. Eu não quero tomar flechada. Eles vão errar tudo. Vai acabar a munição. Aí a gente vai matar eles. Aqui desse lado... Aqui desse lado eu tenho que cuidar pra não... Morrer com esses caras aqui. Enquanto eu tô chargeando esses malucos aqui. Vou ter que cuidar pra... Não dar errado aqui. Vamos vim cá pra trás, né? Ficar bem aqui atrás. Se eles resolverem vir pra cá, a gente ajuda. Vamos ver como é que vai ser aqui. Se eles vão começar a atirar na gente. Eu deveria tentar usar os arqueiros aqui, não deveria? Não tem nem alcance, cara. Usar archers. Eles nem acertam aqui, ó. Nem os caras acertam a gente por causa da chuva e nem a gente acerta eles. Aham, 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 aham. Olha! Vamos vir aqui. Vamos vir aqui com esses lanceiros aqui pra pegar os malucos ali na porrada. Deixa eles acabarem com a munição deles aqui que eu ganho. Vamos vir pra cá com o nosso... Nosso machadeiro aqui. Cara, vai dar muito errado pra esses caras se eles perderem a munição inteira aqui. E você pra cá. Aham, vai um por um canto e um por outro, né? Vamos vir pra cá. Eu vou emboscar esses caras aqui. Já que vai um cara pra um canto, eu vou emboscar. Essa é a pior decisão que esses caras podem tomar, né? Isso aqui é engraçado, né? Tá vindo um pra baixo, tá vindo um pra cá. Vamos lá. Vem pra cá você. Aqui a gente matou um montão já com o nosso charge. Charge nas costas aqui agora. Pronto, perfeito. Os lanceiros aqui vão ganhar. Porque são unidades... Roubadas pra caramba. Eu acho que a gente tá matando aqui. Vamos ver. Ou eu tô acertando as costas dos meus amiguinhos? Não tô, não. Tá pegando ali. Ah, os caras tão apanhando aqui, ó. Não tão tancando a gente. Beleza, mandamos embora aqui. Vamos vir pra cá. Rápido! Aqui a gente tá apanhando. Não tem o que fazer aqui. Aqui não tem muito o que fazer, né? Vamos ficar aqui e ver se dá pra atacar a lança nos caras ali. Não sei. Aqui a gente ganhou. Volta pra cá. Será que seria certo? Vamos pegar, vai. Volta pra perseguir aqui esse lanceiro. Persegue aqui. Faz a perseguição aqui. Ataca aqui. Mete lança aqui. Eu não quero morrer. Taca a lança aqui. Ah lá, matei um montão. Taca de novo. Eles vão tomar flechada, mas eles vão matar um montão. Eita, carai. Tomei muita flechada. Tomei mais flechada do que eu queria. Vamos vir aqui. Esses caras não têm nenhuma armadura, então... Os inimigos de clava destroem eles aqui, cara. Vem pra cá. Lanceirinhos da canelinha fina. E... Ataca pelas costas aqui. Mesma estratégia de gente escrota. Pronto. Pronto. Metade da vida. Esse cara vai fugir. Mata esse cara. Ó, um sem cabeça, cara. Cara, esse bug é de propósito, não é? Deve ter alguém muito puto por eles terem que ter refeito o jogo. Aí eles fizeram esse bug do maluco sem cabeça de propósito. Só não faz sentido, cara. Esse bug do cara não ter cabeça. Vamos vir pra cá. Vamos defender a praça principal aqui. Os caras vão tudo dar a volta aqui. Vamos lá. Vem pra cá, general. Então, vem pra cá, junta. Mata todas essas merda aqui. Junta aqui devagar. Vai cair muita flechada de cima pra baixo aqui. Vem aqui. Vem pra cá, você. Aqui pegaram a gente. Droga. Corre pra cá. Eita, que deu aquela travadinha que não podia faltar. É o jogo sabotando a gente, né? O jogo sabe que a gente vai ganhar. Ah, ele tá trocando a tempestade pela chuva. Beleza. Vamos lá. Agora os arqueiros tão matando todo mundo aqui. Com disparo direto. Aqui não tem que se preocupar muito, não, agora. Pronto, botei pra correr todo mundo aqui. Acabou aqui, né? Acabou. Vamos lá. Esses lanceiros aqui orientais vão segurar bastante o dano. Vamos ver. E tá dando pouco dano. Vamos vir pras costas aqui. Acho que aqui eu ganhei, né? Não tem mais o que fazer com esses caras aqui. Vamos vir com esses arqueiros aqui pelas costas. Mas é o jeito de segurar os caras aqui. Vamos vir aqui. Segura aqui você. Bate aqui nas costas. Vamos lá, vamos lá. Atira. Nossa, a chuva tá ferrando a mira pra caramba aqui, hein? Mas tá matando aqui, hein? Devagar, mas tá matando. Ó, esse cara tá vindo aqui, ó. O cara tá tentando capturar o ponto de vitória aqui. Vem pra cá você. Vamos lá, meus archers. Vem pra essa rua aqui. Vem pra cá. Os arqueiros tão matando aqui, hein? Oh, vou tentar pegar o general, galera. O general acho que dá pra matar, hein? Dá pra pegar o general numa saravada bonita aqui, ó. Nossa, toma. Vai morrer todo mundo aqui. O general tá morto aqui. Nossa, morreu. Matamos o general, acabou. Acabou. Acabou aqui. O general tá morto aqui. Ele vai fugir agora. Caralho, funcionou, cara. Perfeito, cara. Funcionou aqui. Esses caras tão tentando pegar aqui. É nosso, ganhamos. Caraca, não acredito. Ganhamos bem isso aqui, hein? Não foi uma vitória cagada. Foi uma ótima vitória. Ah lá, mano. Vai fazer Doom Stack. Faz. Faz Doom Stack aí, trouxa. Vamos tirar o máximo de vida. Acho que nem rola mais continuar, porque os caras tão cansados. Vamos lá. GG. Aquele mole que ele deu com o general foi a nossa deixa pra matá-lo. Aê. Cara. Ótima luta. Eu vou me curar. Ótima luta. Caramba, hein? O peso administrativo tá subindo. Olha. Caramba, tá muito alto, hein? O custo de recrutamento aumentou, a manutenção em ouro e bronze aumentou. Tá foda. Eu upei de nível por algum motivo. Só de ficar parado aqui. Engraçado. Vamos tirar o Atacar com força total. Pegar isso aqui. Vamos subir aqui. Vamos destruir esse posto de vigia Egeu. Pro Aquiles não ter defesa. Pronto. E vamos tentar ficar um pouco na... Um pouco tranquilo aqui pra não ser atacado, né? Vita, Leon. Vou consertar isso aqui. O cara não atacou a gente, né? O safado. Eu mandei o maluco atacar aqui. Ele não atacou, cara. Isso me deixa com uma raiva, velho. Ó, esse cara aqui vai atacar? Mandar esse Beosso aqui atacar essa região. Vamos vir reto aqui pra cima. Vamos vir pra cá. Aqui em cima a gente consegue defender essa região. Ninguém mais vai conseguir atacar a gente aqui. Esse cara aqui vai atacar Andros? Isso nunca vai funcionar. Eu acho que Andros tem defesa, não tem como ele atacar. Eu fortifiquei bem, não tem como os caras atacarem nada aqui. Eu fortifiquei de um jeito que não tem como o cara atacar. Vamos vir pra essa região aqui, pro Santuário de Ares. Talvez o cara ataque aqui, talvez não. Vamos vir pra cá. Vamos pegar bônus de movimento. Nem vale a pena porque tá quebrado. Vamos lá, fica aqui pra emboscar. Vamos ficar aqui esperando, né? Porque o cara vai tentar emboscar... Vai tentar atacar a gente aqui. Ele vai se ferrar. Eu preciso de comida. 4 mil de comida. Quem pode me dar comida? Quem que é bronze? Em troca de comida. Companhão de Ares. Mileto. Espero que isso não tenha muito tempo. Eu preciso de 10 mil de comida. Vocês aceitam bronze? Caraca, hein, maluco? Ah, aceita. Pronto. Agora é o seguinte. Eu preciso fazer a missão de ouro agora. 2 mil. Ter ao menos 2 mil de ouro. Eu acho que eu consigo. Vamos vir aqui. Esses caras tem muito ouro. Esses caras aqui. Eu só preciso achar alguma coisa que eles querem. Esses povos do mar aqui. Próspera. A todos os custos. Eles querem só madeira, né? Estão procurando para um profeta. Você mostra a Deus que vem para me enfrentar. Eu talvez tenha que tirar eles. Vamos lá. Madeira eu não tenho como te dar, meu amigo. Mas pedra eu acho que eu tenho como. Pronto. Estou com 2 mil. Ha, ha, ha. Ah lá. Consegui os 2 mil. Agora, acordos diplomáticos, exceto permutas, tem uma avaliação maior. Será que eu consigo agora fazer uma vassalagem? Eu consigo vassalar, Pilos? Eu não quero te dar esparta, cara. Aceita uma vassalagem aí. Eu não quero ter que destruir os caras, né? Vamos lá. É, soberania. Eu sou soberano sobre você agora, Pilos. Me dá... 10 mil de comida? Acho que não. Vamos pegar menos aqui. Porra, pera aí. Pera aí. Eu errei a mão aqui. Vamos pegar bastante comida com você. E madeira você não tem, né? Deixa eu ver se você tem pedra. Vamos botar... Então vamos botar 1.500 de comida aqui. Não. 1.300. Aí, pronto. Vassalei os caras. Pronto. Agora eu tenho mais um vassalo. Pilos. Ataca esses caras aqui pra mim, por favor. Minoa. Alguma região aqui. Eu quero que esses caras vão embora daqui. Pronto. Agora eu voltei a ter controle da região. 23 pontos de 70. Beleza. Decretos. Agora eu posso fazer um decreto aqui em Esporto. Esporto é uma província militar. Então eu vou reduzir aqui o custo de recrutamento. Melhor coisa que eu faço. Já foi, né? Revolta iminente aonde? Na Tessália? O quê? O quê? Revolta. Vamos fazer então ordem pública aqui. Pilos. O rei Agamemnon tem um poder que ser recrutado com. Vamos diminuir aqui um pouco de pedra. Diminui aqui a comida que você vai me dar. Ah, ele não quer pedra, né? Então vamos lá. Diminui isso aqui. Essa aqui é ouro. Você aceita ouro? 50 de ouro por... 400 de comidinha. Olha. Dá pra aumentar. Pronto. Agora sim. E... Será que eu consigo ameaçar esse cara? Ah, não dá mais pra ameaçar. Essa trama vai falhar. Eu vou perder a legitimidade aqui. Mas eu vou desacreditar um cara e vai dar tudo certo. Vamos lá. Descobrir a chantagem aqui. Bom, no próximo turno eu vou virar rei. E eu não vou ter problemas com isso. King Agamemnon. Vamos colocar ponto aqui. Cadê aqui as unidades que eu tava recrutando? Deixa eu ver. Eu vou mandar embora esses arqueiros aqui. E em Esparta, já dá pra recrutar os lanceiros. Eu vou mandar embora esse cara aqui. Quando eu voltar pra Esparta, eu vou estar recrutando umas unidades melhores, né? Caramba, doido. Caramba. Teucro. O Teucro continua aqui. Saqueando, fazendo as coisas. Deixa eu ver um negócio aqui. E olha. Saquei recursos... Saquei ouro. Pile devasti Dion. Realize uma trama de sucesso contra o cara aqui da... Dessa merda aqui. Dion é qual cidade? Dion é uma cidade lá em cima, né? Pilhar ou devastar. Eu vou fazer isso depois. O Teucro vai continuar aqui, cara. Eu não consigo fazer o Teucro andar, nem lutar, nem fazer nada. Vamos fazer o seguinte. Vamos emboscar. Eu acho que emboscada rola, né? Se o cara não... Se o cara não... Né? Vamos ver se a gente consegue emboscar o maluco aqui. Ou a gente corre pro mato aqui. Vamos lá. Pro matinho é melhor. Vamos passar o turno. Cadê meu exército? O Agameno não se mexeu porque eu tô recrutando, né? E ele vai se topar agora, né? É melhor ele se curar de uma vez. Vamos lá. Olha só! Nos tornamos o Anax. Mantivemos a Grécia sob controle. Me escolheram na porrada, né? Me escolheram na porrada, né? Olha só! Você se tornou um verdadeiro herói. O rei do Aegean. Caramba! Bom! Majestoso Tirano. Uma mão forte finalmente mantém o controle. firme sobre a grande ou grande verde. As cidades e estados são totalmente dominadas. E agora as pessoas começam a olhar para longe em busca de novos horizontes. Bom! Conseguimos! Eu posso colocar... Eu posso colocar o Menelau agora aqui. Vai lá, Menelau. Menelau aqui. Pra ele reivindicar essa posição aqui. Eu sou o grande governante agora. Vamos vim aqui. Olha só meus poderes. Anexação forçada. Vamos lá. Colonização remota. Competência. Jogos de guerra. Presença na corte. Eu acho que eu poder preencher mais gente na corte é bom, né? Vamos lá. Jogos de guerra. Competência. Competência upa o nível dos bonecos. Vamos lá. Colonização remota. E a outra aqui. Pronto! Eu sou o rei agora, motherfucker. Vamos lá. Pega um ponto aqui. Pronto. Agora acho que eu vou tirar isso aqui, né? Tirar o aspirar. Vamos lá. Agora eu tenho o presença régia. Perfeito. Vamos colocar os pontos legais aqui agora no Agamemnon. O Agamemnon tá muito poderoso. Tira o escudo de Ares e coloca o escudo de Atena. Que é o de relações diplomáticas. Perfeito. Já que eu sou o líder da porra toda agora, eu não preciso mais ter medo de derrotar meus inimigos. Os Minoas ainda são meus inimigos, né? Eles, se sim, eu tenho que matar. Vamos lá. Mas os gregos, os Egeus, eles não são mais meus inimigos. Vamos acabar com esse cara aqui. Morre aqui. Vitória acirrada? Ah, tá bom. Vamos brigar. E vamos lá. Vamos rápido. Vamos subir aqui no morrinho. Olha essa caverna aqui saindo gelo seco. Ah, uma grota. A boca do capeta. Vamos lá. Vamos vir aqui, vamos vir aqui. Vem pra cá. Eu quero tretar. Então eu vou... O pau vai torar aqui. Vamos mirar nas unidades do longo alcance deles. Enquanto os outros vão correndo aqui. Hungry for glory. Vamos usar os fundeiros aqui pra matar. Agora eu vou... Agora eu vou destruir os inimigos troianos, cara. Não vai sobrar nada aqui. Eu vou acabar se estroiando os nojentos. Vem aqui você. Vem aqui você. Vem aqui você. Você vem aqui. Defende aqui. Faz a formação bonitinha. Vamos lá. Olha. Vem você pra cá. Tá dando certinho aqui. Fica parado aqui. Ataca aqui. Vem um slinger cá pra cima. Será que aqui embaixo dá pra atirar ou tá zoada a visão, né? Deu uma travadinha. Vamos lá. Vamos ver se eles atiram aqui. Acho que eles atiram aqui, ó. Vamos fazer a caixa. A caixa. Maluco! Matou o general e deu uma travada mortal aqui. Vamos lá. Vamos lá. Os javelins estão conseguindo atirar aqui dentro, ó. Caramba, troianos. Vocês não dão conta, né? Ah lá. Morreu todo mundo. Eu vou encerrar porque o cara não pode nem fugir, né? Ele tava indo rápido. Tome. Tome. Ganhei até um escudão, né? Ah, esse escudão eu já tinha, né? Agora que eu me lembrei. Esse general, ele é... Ele é recém-recrutado, né? Pronto. Morreu tudo. Agora a gente vai tomar Minoa, né? Minoa. Will be mine. Ou eu posso só debandar alguns exércitos, né? Será que eu não seria uma boa debandar o exército do Teucro? Não, o Teucro tem que descer aqui e defender Andros, né? Vamos lá. Vamos vir aqui. Vem pra cá rápido. Eu ainda tô com problema de comida. Vamos ver se eu consigo colocar mais gente aqui. Orestes, Teucro, Protenor. Vou colocar meu filho Orestes aqui. Pronto. O Orestes aqui tá aqui agora. Eu tenho um monte de gente aqui. Eu posso expulsar uns caras daqui pra poder conseguir... É... O cargo dos malucos aqui, né? Como eu virei rei, a parada não funcionou comigo. Vamos tentar tirar o... Eu já usei duas ações, já era. Não dá mais pra tirar ninguém. Descontos na corte? Eu não ouviu nenhum pathos e longos discípulos. Deixa igual. É o seguinte, né? Dá pra vassalar alguém agora que tem até quatro territórios, né? Você pode cumprir em mim. Até três regiões, no caso. Deixa eu ver. Quem tem até três? Trácia? Descendente de Ares. A Trácia é minha. Toda a Trácia é minha agora. A Trácia vai produzir recurso pra mim agora. Toda a Trácia é minha. Vamos vir aqui. Tudo isso aqui produz recurso pra caramba. Quer dizer, tá tudo errado aqui, né? Tá tudo errado isso aqui, cara. Desfaz esse prédio aqui. Desfaz esse prédio aqui. A Trácia não vai ser produtora de guerreiros. Sai. Vai ser produtora de recurso. Vai ser... Eu vou produzir comida, pedra, madeira. Desfaz isso aqui. Desfaz isso aqui. Desfaz... Isso aqui deixa. Isso aqui deixa. Caramba, mano. Divindades... Ah! Mais um espaço pra divind... Ah, tá! O cara que ganhou, né? Menelaus! Pronto. Menelaus agora é um guerreiro de Ares. Supreme Warrior of the Aegean. Upa! Upa, pronto. Cara, é o seguinte... Um Protenor, que é esse cara aqui... Vamos fazer o seguinte... Ah, pera aí... Tem um forte bem ali, não tem? Vamos passar pro Menelaus umas unidades aqui... Ah, vamos fazer o seguinte... Eu acho... Eu acho que o Menelaus tem as melhores unidades do jogo. Não precisa de unidades, não. Vem esse cara aqui e troca por esse cara aqui. Deixa eu ver aqui um negócio. Deixa... Me dá um machadeiro desse aqui... E eu acho que eu vou pegar... Deixa eu ver... Esses dois aqui eu vou pegar por duas carruagens. Perfeito. Pronto. O Menelaus agora tem um exército mais forte. Esse cara aqui é o seguinte... Eu amo um desafio. Precisa atenção. Esse cara aqui eu vou botar todas as unidades dele aqui em cima... Nesse forte aqui... Pra eu poder dispensar esse cara aqui. Eu não preciso mais de tantos exércitos agora que eu pacifiquei a Grécia inteira, né? Off we go. Eu acho que tá tudo bem agora. Não precisa de um monte de exército. Mas o Menelaus tem que... Eu remain undone. Deixa eu ver. Tecnicamente o Menelaus tá fraco. Escudo de Vime. Resistência a projéteis. Acho que eu vou deixar ele com mais... Vou pegar o escudo de Vime. Escudo de Vime vai fazer ele viver mais tempo. Em batalha, pelo menos, né? Lança grega. A dele é uma lança grega também. Não tem outras lanças pra usar aqui que não seja a lança grega. O foda vai ser brigar. Migdônia. Vamos lá. Produção de recurso. Construção. Olha. Unidades, né? Que nossos é unidades. Eu vou precisar continuar construindo pra atacar o outro cara, né? Eu não vou poder só largar na mão ali. Ação na corte disponível. De novo. Tramar contra. Vamos ameaçar a facção do Aquiles aqui. E aí eu vou tirar ele. Eu vou tá colocando um aliado nosso aqui. Eu vou ocupar toda a corte com personagens meus. Vai ser nepotismo. Tá todo mundo em paz ou só eu? Ah, não. Os meus vassalos ainda tão tretando com outras facções não gregas, né? Tá, seguinte. Eu preciso de, né... Redução de custo aqui das unidades. Vamos pegar um bônus com os zoos aqui. Vamos vazar daqui e vamos pra outro lugar. Vamos lá pra... Pra região de Troia, né? Aqui é melhor. Perfeito. Será que eu vou precisar desse cara aqui? Eu vou usar as unidades do Teucro. Eu vou tacar elas em algum lugar, aí eu... Me desfaço do exército dele, né? O Orestes, né? O Orestes é uma incógnita. Ele tá tão longe... Que eu acho que eu vou só debandar o exército dele, galera. O Orestes, ele tá tão longe do mapa... Que eu vou mandar ele embora. Tchau. Foi mal. Foi mal aí, Orestes. Não vou mais usar você, filho. Depois eu recruto você em outro canto. Aqui tinha um forte, mas... Não vale o custo de se ter um exército muito grande. É muito mais alto, né? Então é melhor mandar embora. Deixa eu ver umas paradas aqui, ó. Favorito dos deuses. Eu vou ganhar. Estoque cheio. Talvez não. Muralha ciclópica. Palácio dos Lavaguetas. Tem coisas boas aqui. Negócio agora é só ir pra cima dos caras ali. Tessália. Será que eu consigo vassalar o Aquiles? É impossível. Ah, eles querem... Eles vão me dar uma região se eu vassalar... Olha aqui. Ó. Esse... Se eu der essa região aqui pra eles... Pera, eles vão me dar essa região se eu der Arnissa? Arnissa? Uai. Eles vão me dar Arnissa se eu der... O quê? Ah, eles querem uma região da Trácia? Tá bom. Propor. Pronto. Vassalei todo mundo desse lado do mapa aqui. GG, galera. Não temos mais inimigos desse canto aqui do mapa. É tudo nosso, ó. É tudo ou vassalo ou é nosso. Deixa eu ver aqui, ó. 41 de 70. Agora é só invadir Troia. Minoa. Por que a Minoa foi dominada, né? Eu vou retomar a Minoa. Perfeito, ó. Decreto em Tessália. Que é uma região que tá produzindo tropas. Eu acho que eu não vou mais precisar produzir tropas em Tessália. Desfaz aqui. Desfaz aqui. Tessália vai ser uma região produtora de comida. Aqui na Migdônia. A mesma coisa. Jardins reais. Não vai mudar nada. Aqui em Épiro. Uai. Ouro? Vamos fazer ouro aqui, né? Ok. Perfeito. Perfeito. Eu descobri novas divindades, né? Deixa eu ver. Deuses hititas. Caguei. Heresia. Outras religiões. Eu posso realizar Hecatumbe pra Apolo, pra Aphrodite. Não, pra Aphrodite não dá, não. Deixa eu ver aqui. Fica aparecendo essa merda aqui, ó. Apolo. Toda hora. Pronto. Descobri os deuses. Agora é o seguinte. Eu vou querer comida. Quem não precisa de alimentos? Ajax. Ah, eu posso colocar um filho meu pra herdar a região, né? Protenor. Posso botar o Protenor. Não, Protenor não. Posso botar um cara aqui pra herdar. General em exercício. Tá tudo em exercício aqui, meus generais. Não, eu confio no Ajax por enquanto. Eu não vou tentar roubar a facção dele, não. Vamos lá. Dez mil disso aqui. Você precisa de ouro, Ajax. Eu te dou mil e alguma coisa aqui. Pronto. Caramba, cara. Diplomacia. A diplomacia sagrada para os gregos. Olha até onde a gente conquistou. Até Volissos. Até aqui. Aquiles, ataca esse verme aqui. Com os meus vassalos ativos, eu não preciso mais me preocupar em matar todo mundo. Vamos lá. Pacto de não agressão. Eu vou brigar com você, maluco. A gente vai cair na porrada. Será que dá pra pegar esse verme aqui? Difícil pegar esse cara aqui na porrada, hein? O cara tá quebrando tudo aqui, ó. Ele vai morrer, trouxa. Custo de recrutamento diminui. A gente pegou aqui. Ó, ganhamos recurso, ó. Os nossos aliados, nossos vassalos, são dando presente pra gente. Tô gostando de ver. A ação na ponte disponível. A minha ameaça tá funcionando pra caramba, hein? Vamos desfalcar esse maluco aqui da região da... Vai com o nome? Sempre esquece. Vou pegar graça com ele. Vamos desfalcar esse maluco aqui da Lícia. Eu não quero que ele tenha legitimidade nenhuma aqui. Parece que os lícios são os mais poderosos, né? Pelo que eu tô vendo aqui. Vamos lá. A produção de comida tem que ser a maior produção aqui. Acho que é a melhor coisa que eu posso fazer. Faz isso aqui. Faz isso aqui também. Pera aí. Tem coisas aqui, ó. Vamos lá. Templo de Ares. É a melhor coisa que eu posso fazer. Isso aqui de influência alta, eu vou deixar. Porque dá legitimidade. Comida. É, isso aqui vai ser melhor pra essa região aqui. Naxos. Talvez mereça um upgrade. Tá dividida a região, né? Eu acho que eu vou melhorar isso aqui, ó. Que vai dar mais recurso quando eu dominar o outro lado. Aqui em Siris, aí a parada é diferente, né? Vamos vir aqui. Madeira, né? Putz, aqui não tem produção de madeira. Aqui é só bronze. Aqui é diferente, então. Vamos fazer o seguinte. Faz um templo aqui de Ares. Produção de recurso. Faz aqui um... Deixa eu ver... Influência, porque tem tráceos aqui, né? É, aqui tá dando problema com influência, né? Tem bastante tráceo, bastante pelasgo. Melhor isso aqui. Aqui embaixo faz pedra, que não tinha. Sacanagem, cara. Não ter pedra aqui. Vamos lá. Recurso. Religião. Recurso. Lacônia. Lacônia. Eu vou melhorar isso aqui. Pronto. Vai produzir comida para um caçóides aqui. Eu tô bem, cara. Tô indo bem aqui. Tá tudo dando certo, galera. Melhor aqui. Agamemnon. 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 Beleza, Agamemnon. Vamos passar pelo rio aqui. Vamos lá, Agamemnon. 46 aninhos. 48 aninhos. É um ninfeto. Vamos lá. Esse cara vai tentar tomar minoa pra ele. Vamos matar esse cara aqui. O meu aliado vai tomar minoa pra ele. Né? Eu espero que você tome minoa. Porque se você fizer isso pra mim, a terra fica dividida entre nós. Pronto. Destrói esse cara aqui, que tá à toa aqui. Morre. Tome na furiba, na barriga, no imbigo. Ou vocês falam umbigo ou imbigo. Comentem aí. Imbigo tá errado, hein? Se você fala imbigo... Cresça. Tá errado. Vamos vir aqui. Vamos colonizar Setai no próximo turno. Poseidon, protege-nos. Poseidon, protege-nos. Menelaia se bufa aqui. Supreme Warrior of the Aegean. Pega bônus com Ares aqui. Ares! Destrói meus inimigos e minha vida. A voz da guerra é seu. Eu nunca trouxe God of War pro canal. O PC nem roda. Vamos vir direto pra cá. Eu vou tomar a região de Eritrea. Tomara que alguém não tome ela antes de mim. Que eu vou tomar essa região pra mim. Vamos lá, maluco. Taca as unidades tudo aqui no forte. E é hora de se despedir, Protenor. Ah, o mundo. Alma gêmea. Bate coração. Adeus, Protenor. Adeus. Pronto. Agora eu tenho um exército bom em façá-la. Se ela for atacada, ela consegue se defender. Caramba, mano. O Mafia tá todo azul. Eu colonizei todo mundo. Dá pra passar lá mais alguém? Eu não quero passar lá esses povos do mar, não. Não tenho interesse neles, não. Eu vou... Eu vou passar... Deixa eu ver. Caramba, eles me odeiam. Eu vou ter que tomar toda a região dos inimigos ali. Vai ser tudo nosso, galera. A porrada vai estancar. Vamos lá. Aê! Tenha 10 mil de ouro. Eu não vou conseguir fazer isso aqui. Conquiste uma região focada em madeira. Eu acho que é possível. Eu acho que é possível. Vamos lá. Ah, meu aliado tomou minoa, galera. Perfeito. Caramba, que coisa boa. Jardins reais. É assim que eu gosto, cara. Vamos destruir o cara aqui. Pronto, acabou. Olha. O quê? Olha o exército do filho da mãe. Essa é a última batalha dos inimigos. Dos golfinhos aqui. É a última batalha dos nojentos aqui. Meu irmão, olha o exército do cara, cara. Cheio de carruagem. É por isso que ele tava conquistando os negócios. E vamos lá. Eu quero que a carruagem venha pra cima de mim. Será que ela vai vir? Ou eu vou ter que ir pra cima dela? Eles estão parados, cara. Olha lá. Eu acho que esse cara vai vir pra cima não, né? Ah, ele não tá me vendo. Tem esse problema, não tem? O inimigo não tá me vendo. Vamos vir aqui. Só que aquilo, ele me ver não é bom porque... Como é que eu vou fazer as paradas aqui? Ahn, deixa eu ver. É o seguinte, cara. Eu tenho que me aproximar dele aqui sem morrer. Será que eu consigo? Eu vou tentar se aproximar do cara aqui sem morrer. Devagar aqui. Eu acho que eu consigo fazer aqui, ó. Vem pra cá você. Vem pra cá você. Vem pra cá você aqui, lanceiro. Vem pra cá você. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eles não vêm pra cima, cara. Que... Que merda, cara. A IA tá querendo ganhar o jogo fácil, né? Fica aqui. Lanceiro fica aqui. Machadeiro acho que fica aqui, é melhor, né? Eles vão começar a vir pra cima agora, né? Vamos mirar ali naqueles caras ali no meio. Eles vão entrar no mato, vão sumir, quer ver? Eles tão tomando pedrada, mas eles vão entrar no mato, eles vão... Ah, já tá aparecendo aqui. Vamos lá. Vamos ver como é que vai ser o estrago nas carruagens aqui. Olha, galera, olha, galera. Venham, carruagens! Vai tomar muita lança na cara, olha isso. Adios, carruagens. Já era. Deu aquela travada que não podia faltar, né? Pronto, destruímos duas unidades aqui. Quase três unidades de carruagem foram destruídas. Praticamente o jogo travando. Só porra. Aí... Meu Deus do céu, não para de travar, cara. Eu pausei porque eu achei que ia parar de travar, mas... Tá foda. Tá travada, zoadaça aqui. Ah, vamos lá. Vamos tacar... Ih, tá morrendo tudo aqui, cara. As carruagens não tão tancando, não. Já era, carruagens. Os gregos são perfeitos para enfrentar... As carruagens hititas, os egípcios, né? Ou facçãozinha safada essa daqui, né? As táticas dos gregos para enfrentar esses caras são perfeitas, mano. Parece jogar com os gregos é muito parecido com jogar com o Roma no Total War Rome 2, porque os romanos também jogam pila, né? Beleza, tá funcionando. Vamos sair daqui com esses caras aqui para não morrer todo mundo, né? Beleza. Ataca aqui essas carruagens. Já era aqui, maluco. Ah lá, morreu. Caiu o cavalinho. Eu queria que fizesse barulho de cavalo morrendo, né? Seria legal. Eu não sei imitar cavalo, desculpa. Minha imitação de cavalo foi tão horrível que eu fiquei com vergonha, galera. Foi mal. Vamos vir aqui, se bufa. Atropela aqui. Ataca aqui esse merda aqui. Vem pra cá você. Vem pra cá todo mundo. Atropelei com a carruagem aqui. Esse cara não vai chegar ali, né? Então vamos vir aqui atacar. Cara, a quantidade de carruagem aqui. Essa é minha, não é? Essas carruagens aqui são minhas, se eu não me engano. Beleza, ganhamos. Botamos o general pra correr. Essa foi a última batalha desses merdas aqui. Acabou pra vocês. Perderam, trouxas. Vamos tentar matar o general dos caras aqui, se o jogo deixar. Acho que o jogo não quer que a gente mate, né? Vamos só passar. Uma vitória desconfortável. Nice. Ae, acabou! Não temos mais nossos inimigos anemoessas aqui. E eu já posso mandar o meu nobre Teucro embora. Você lutou bem, Teucro. Descanse. Descanse, Teucro. E o grau administrativo diminuiu. Eu não preciso mais ter gigantescos exércitos. Ficou tudo bem aqui. O Teucro vai descansar agora. Vamos ver o que eu posso fazer aqui pra aumentar a produtividade dessa região aqui. Eu acho que eu vou fazer madeira aqui, né? Madeira e vou fazer também... Deixa eu ver... Acho que eu vou fazer esse prédio aqui depois, né? O prédio de fazer recursos. Acho que é o melhor prédio que a gente pode fazer aqui. desfalcar esse medo aqui. Caralho, zero! Na moral, zero? Caramba! A legitimidade do cara é alta, então. Que bagulho louco. Melhor aqui. Construção disponível na Tessalha. Faz ordem pública. Caramba, cara! Caramba, doido! Tá tudo indo tão bem agora. Nem parece que a gente apanhou que nem uma... uma vagaba no episódio passado, né? Esse exército aqui vai ficar. E eu vou trocar de general depois por um general mais poderoso, né? Aqui eu não tenho como consertar, infelizmente. Vamos lá. Jardins reais. Bom, deixa eu ver aqui. Precisa de 25 de madeira. Madeira é uma coisa que eu não tenho, né? Vocês podem me doar madeira, amigos. Eu te dou... Eu te dou ourinho. Pronto. Vamos lá. Perfeito. Aqui no porto eu preciso de madeira também. Caralho. Vocês têm 150 de madeira aí? Tem 150 certinho, né? Toma ourinho aí. Ourinho vai ser o que eu vou dar pra vocês aí. Agradecer. Aê. Cara. Meu amigo. Vamos lá. Torre. Ares. Migdonia. Chegou aqui mais construção. Cefalônia. Vamos lá. Melhora aqui a produção. Peraí. Melhora a ordem pública, né? Bom, galera. Cacete. Eu vou encerrar por aqui. No próximo episódio a gente vai pegar esse cara aqui. O Menelês. Nós vamos vir para Esporto. E vamos recrutar umas unidades boas aqui. Então... Peraí. Deixa eu ver o negócio aqui. Tem um prédio especial em Esparta? Ou era Micenas? Era Micenas, né? Micenas... É, eu fiz o prédio especial aqui, ó. De recrutar lanceiros. Bom, até o próximo episódio, galera. A gente se vê no próximo episódio de Total War Ferro. I am Wemex. E fui!